Olá, colegas geotécnicos do Instituto do Brasil. Meu nome é Davi Oliveira, sou engenheiro civil, consultor e professor na área de geotecnia há pouco mais de 20 anos. Atualmente, moro, na verdade, há mais de 13 anos na Austrália, onde trabalho e leciono na área de geotecnia em universidades como a Universidade de Sydney e a Universidade de Wollongong. Primeiramente, gostaria de agradecer ao grupo e canal Geotecnia Brasil pelo convite para poder apresentar esta breve apresentação para vocês, cujo tópico selecionei ser suporte para túneis em rochas, alguns dos conceitos básicos. Espero que seja do interesse e seja útil para aqueles que, porventura, venham assistir. Quando pensamos em como manter uma escavação subterrânea, algum túnel estável, normalmente pensamos em três princípios básicos de suporte para auxiliar os maciços rochosos a se manterem estáveis. Esses três conceitos básicos são o conceito de ancoragem ou de suspensão, então vamos ancorar e suspender blocos de rocha que potencialmente poderiam cair, suspender e ancorar eles a um maciço mais estável. O outro princípio é o princípio de reforço, elementos de reforços, que vai permitir a distribuição de tensões, particularmente tensões de tração, tensões de cisalhamento internamente àquele maciço, se nós vamos reforçar o maciço de forma muito semelhante como as barras de aço reforçam o concreto armado, então esse é o conceito de elementos de reforço. E o terceiro conceito é o conceito de retenção, no qual para túneles de rocha se utiliza muito malhas de aço ou mesmo concreto projetado. Nesta apresentação, nós vamos focar principalmente nos dois conceitos de ancoragem e de reforço, que na grande maioria dos casos se faz a utilização de tirantes em rocha, tirantes metálicos na grande maioria das vezes, mas existem outros tipos de tirantes plásticos que podem ser utilizados também. Então vai ser esses dois conceitos. E uma das perguntas que nós poderíamos fazer é assim, como nós chegamos a esses três conceitos? Como foi o aprendizado da mecânica das rochas ao longo da história para chegar a esses três conceitos básicos, principais? E eu gosto bastante de utilizar, considerando que a engenharia é essencialmente uma ciência empírica, nós utilizamos observações que temos ao redor de nós, observações de fenômenos da natureza, nada melhor do que utilizar a natureza para explicar como chegamos a essas conclusões e como conseguimos aprimorar o nosso entendimento ao redor desses três princípios básicos. Então existem milhares de exemplos na natureza, em todos os lugares do mundo, em diversos países, inclusive no Brasil, exemplos lindíssimos de grandes aberturas subterrâneas, onde vemos grandes cavernas com relativa estabilidade. E algumas dessas cavernas nos dão a dica como essa estabilidade foi atingida e elas também nos dão algumas dicas de quais os fenômenos que devemos focar ou tentar evitar os mecanismos de ruptura, alguns mecanismos de instabilidade que devemos nos atentar. Um caso é essa caverna aqui de Song Du, em Vietnã, vou utilizar como exemplo, e o outro é essa ponte natural aqui, a Mangly Natural Bridge, em Hei Chi City, na China. Se nós usarmos, por exemplo, essa caverna do Vietnã, observamos aqui uma quantidade muito grande de blocos que caíram. Então, numa construção civil, a queda desses blocos seria inaceitável, tanto durante a construção, ainda pior após a construção, porque, obviamente, poderia causar uma fatalidade. E isso demonstra aqui a importância daquele conceito mais fundamental, mais básico, do conceito de ancoragem. Então, temos que fazer análises, como mostramos aqui do lado direito desse slide, análises onde identificamos os potenciais blocos que podem se formar. Obviamente, dependemos aí de informações da geologia, as orientações dessas descontinuidades de rocha para identificar esses blocos e como iremos ancorar com o uso aqui dos tirantes metálicos, como vemos também nessa figura. Mas essa é uma demonstração bem evidente. E por que é importante? Não só tentar segurar esses blocos individuais, que poderiam cair ao longo da vida útil, mas também que, às vezes, a queda de um bloco pode gerar um processo de colapso progressivo maior. E temos aqui como exemplo essa figura. Se formos olhar esse bloco que está marcado aqui em vermelho, do lado direito, em A, se ele cair, os demais blocos, B, C, D e F, cairão também por seguida, gerando um colapso progressivo maior. Se nós ancorarmos esse bloco A, bem como o bloco C também, que o mesmo processo aconteceria, existe um intertravamento maior entre esses blocos e uma chance de se promover uma estabilidade muito melhor para esse sistema, porque vai haver esse intertravamento. Esse é o conceito principal que chamamos do bloco-chave, ou análise, a teoria do bloco-chave, ou que bloco-análise, que vemos em muitos dos livros de mecânica das rochas. Então, esse é o conceito número um de ancorarmos ou suspendermos blocos instáveis. Veremos agora o processo de como chegamos ao conceito dos elementos de reforços. Então, por exemplo, usaremos aqui essa Mangley Natural Bridge e reparamos que essa formação rochosa tendeu naturalmente, sem qualquer necessidade de reforço, a se acomodar a uma forma que se assemelha muito a uma ponte. E ligamos aqui a uma ponte, não é um arco, uma ponte, uma ponte que se forma através de vigas de rocha. Então, uma indicação aqui é que essa formação rochosa, por causa dessas condições de geologia, a importância da geologia governando como a estabilidade natural foi alcançada através da formação dessas vigas de rocha paralelas às laminações ou às camadas rochosas aqui, às foliações que chegaram a um ponto de ser estáveis. Nesse mesmo sentido, podemos usar alguns exemplos que nossos antes passados tiveram como sucesso. Por exemplo, as cavernas Longyu na China, belíssimas cavernas com vãos que chegam até 42 metros de abertura estáveis até hoje há mais de 2 mil anos escavadas manualmente e como vemos aqui na foto a escala com relação às pessoas na foto aqui uma belíssima escavação e que foi um sucesso que nossos antepassados conseguiram sem qualquer uso de tecnologia mas para atingir isso foi importante que eles entendessem a relevância da geologia e de forma semelhante a Mengli a Bridge que mostramos anteriormente foi a geologia governando como eles alcançaram essa estabilidade então se compararmos por exemplo as exposições rochosas que existem ao redor dessas cavernas vemos que a partir de tentativas e erros porque existem inúmeras outras cavernas na área que romperam então existem indícios que eles tentavam e erravam e iam aprendendo nesse processo de tentativa e erro eles identificaram a importância da geologia e começaram a escavar o teto dessas cavernas de forma paralela às foliações desse maciço rochoso que mostramos aqui na foto à esquerda comparado com o teto na direita esse é um maciço de arenito onde as iluminações tem um certo ângulo e é o mesmo ângulo como o teto foram escavados outro fator que eles aprenderam é que nos vãos muito grandes era importante controlar quanto de deformação ocorriu nesse teto nessa escavação e a partir dessa tentativa e erro eles aprenderam que eles deviam limitar essas deformações e a mesma forma de forma que a melhor forma que eles encontraram para limitar essas deformações foram limitar com o uso de pilares rochosos que eles iam escavando ou seja deixando no lugar à medida que eles iam escavando como vemos aqui na foto da direita pilares esbeltos de rocha que ajudaram eles a manter a estabilidade então dois conceitos que vemos aqui claramente é o uso da geologia entender como a geologia estava governando a ruptura e a controlação das deformações com esse aprendizado então chegamos à conclusão aqui uma conclusão bem óbvia que o primeiro passo para nós dimensionarmos um suporte para uma escavação subterrânea em rocha é entender qual o mecanismo de ruptura que precisamos combater o que precisamos evitar e isso é a mesma coisa em muitas áreas da engenharia por exemplo utilizamos aqui a engenharia estrutural só para exemplificar que se vamos dimensionar uma peça de concreto armado nós iremos trabalhar com o dimensionamento dessa peça de forma muito diferente se vamos combater rupturas por compressão ou rupturas por flexão ou mesmo rupturas por cisalhamento como mostrando nessas fotos aqui então o primeiro passo de qualquer análise estrutural ou de qualquer análise geotécnica é entender qual o mecanismo de ruptura que vamos combater para isso hoje em dia temos ferramentas muito poderosas como as ferramentas numéricas onde podemos fazer simulações onde testamos nossas hipóteses nós conhecemos a geologia nós introduzimos as características geológicas nesses modelos numéricos e procuraremos entender como essa escavação se comportará como se comportará e como será a melhor forma de combater possíveis rupturas então por exemplo esse é um exemplo prático de um projeto que executamos aqui no ano passado uma escavação real que a foto vai aparecer no final dessa apresentação é um túnel rodoviário onde a determinada área desse túnel tinha escavações muito com vãos muito grandes chegando a 29 metros de vão como foi esse caso aqui então fizemos uma sublimação numérica utilizando o método de elementos distintos onde conseguimos modelar de forma explícita os blocos as fraturas e as descontinuidades de forma explícita e à medida que escavamos abrimos essa escavação retiramos toda essa rocha que mostra-se de forma colorida aqui na figura sem colocar nenhum suporte podemos observar na direita como esse maciço tende a se romper o que reparamos é que temos essas laminações aqui muito semelhantes àquelas laminações daquelas camadas da Mingley Natural Bridge lá na China essas laminações tendem a se comportar como vigas individuais mas que se deformam excessivamente e acabam rompendo a proflexão então nos perguntamos como primeiro tentar entender por que essas camadas rochosas tendem a se comportar como vigas mesmo tendo as descontinuidades ou as fraturas verticais as quais sabemos que não possuem nenhuma resistência à tração isso acontece porque à medida que esses blocos vão se deformando e esses blocos rodam ou giram entre si tende-se a gerar uma linha de compressão interna desses blocos como mostramos aqui na figura que se acontecer de forma controlada pode gerar uma estabilidade se você mantiver esse arco interno desses blocos em compressão você pode gerar resistência ao atrito por exemplo nessa região central aqui que é a região que está se fechando de forma a manter esses dois blocos estáveis porque você vai ter compressão nessa região aqui as tensões vão se arquear até as ombreias laterais aqui que vão estar em compressão também e vai gerar a sua resistência não importa muito se a deformação for controlada é óbvio que ainda vai existir regiões que é em tração porque isso aqui é por exemplo uma junta rochosa que tem resistência zero essa região vai se abrir essa outra região aqui em cima também vai se abrir mas se essa distribuição de tensões aqui se ocorrer de forma controlada esse arqueamento vai lhe ajudar a manter essa viga estável no caso da análise anterior o que reparamos é que as vigas eram muito baixas tinham uma altura muito baixa então o que acontecia é que essas vigas se deformavam muito esse arqueamento aqui se tornava muito raso ao ponto de inverter o processo de tensões de compressão a se reverterem a tensões de tração o que por si gerou a ruptura por flexão porque o arco o arqueamento de tensões foi perdido entrou-se em tração e se rompeu então a primeira dica é se sabermos que o problema é controlar deformações a melhor forma de controlar deformações em vigas a mais simples é o uso dos elementos de reforço então vamos reforçar esse maciço com os nossos tirantes de forma bem semelhante ao reforço de vigas de concreto mas vamos aumentar a altura dessas vigas e a forma de aumentar a altura dessas vigas é tentar costurar ou juntar essas vigas individuais de rocha por exemplo como esse caso aqui temos opa desculpa temos essa três vigas de um metro cada aqui juntar costurar elas de forma que trabalha de forma equivalente a uma viga de três metros em vez de três vigas individuais de um metro e esse é o papel dos elementos de reforços eles vão ajudar a distribuição de tensões entre essas vigas partindo de uma viga superior partindo da camada superior transferindo para a parte inferior bem semelhante à figura que eu mostrei anteriormente então vemos aqui a coloração marrom aqui são as tensões de compressão se arqueando e mostrando estabilidade e essas partes vermelhas aqui são o efeito dos tirantes entrando em tração que os tirantes são metálicos e as barras de aço têm capacidade a tração ajudando que essas três vigas na verdade trabalhem juntas como uma viga equivalente com isso nós controlamos a deformação e atingimos esse arqueamento então se reanalisarmos se reavaliarmos aquela escavação que mostrei anteriormente agora com suporte vemos que conseguimos manter a estabilidade para esse vão de 29 metros pois agora temos uma viga bem maior que é com o uso dos tirantes metálicos que introduzimos aqui então temos uma viga aqui da ordem de 5 metros para cobrir o vão de 29 metros ao invés dessas vigas individuais que sabemos que individualmente elas entraram em colapso o mesmo acontece com maciços de menor qualidade maciços onde a rocha é muito mais fraturada e fraturada de forma muito mais aleatória por exemplo anterior a rocha tinha orientações muito mais favoráveis eram praticamente horizontais e verticais quando temos fraturamentos aleatórios isso é mais complicado mas a forma como conseguimos atingir o mesmo resultado é facilitar aquele arqueamento através de uma escavação já com a forma de arco então é por isso que da grande maioria das escavações em túneis nós escavamos com a forma de arco para poder facilitar essa distribuição de tensões à medida que retiramos o material aqui as tensões vão se redistribuir do teto para as laterais e até a fundação no túnel então vamos novamente olhar aqui um exemplo cada bloquinho colorido aqui é um bloco de rocha você vê que tem bastante fraturas aqui em diversas orientações nós vamos simular essa escavação e vamos dar uma olhada com maiores detalhes desse arco que forma-se ao redor da escavação com e sem o suporte então estamos dando aqui só um detalhe desse arco aqui já mostramos o tirante mas vamos avaliar também o que acontece quando não colocamos esse tirante então se escavarmos aqui esse é um processo que mostramos aqui nessa figura da esquerda é o processo da restribuição de tensão as tensões verticais que existiam aqui elas diminuem com a escavação à medida que nós escavamos gradualmente essas tensões diminuem ao ponto de que se não tiver suporte então essa região aqui sem suporte ela entra em colapso o túnel todo entra em colapso e rompe com o teto vindo abaixo já com o suporte que são aqueles tirantes metálicos existe uma certa deformação mas atinge sim uma estabilidade as distribuições atingem as distribuições atingem um equilíbrio de forma que a escavação se mantém estável e a forma como temos de verificar isso é se olharmos aqueles dois arcos primeiramente sem os tirantes vemos aqui que aquela região entra em tração que essa região em vermelho aqui como tinha explicado anteriormente se deforma tanto que você perde o arqueamento de tensões e a compressão e se entra em tração comparado com os de tirante que ainda permite facilita a formação daquele arco de compressão vindo aqui do teto para as laterais e para a fundação então usamos aqui como exemplo o Evette Huck usou um exemplo clássico que ele colocou uma mesa com brita colocou tirantes e demonstrou que após retirar por exemplo a camada de madeira de baixo esse sistema essa mesa que só tem brita até com os seus colaboradores subindo em cima dela ou seja carregando aquele sistema se mantém estável por causa desses tirantes porque esse tirante com essas duas plaquinhas aqui forma uma zona de compressão que são essas zonas vermelhas que ajudam nessa estabilidade um dos problemas com esse exemplo é que todo mundo acaba se focando muito se concentrando muito nessa zona de compressão quando na realidade a zona que o arqueamento de tensões que realmente dá estabilidade àquela mesa é um arqueamento de tensões semelhante ao que discutimos antes essas zonas de compressão aqui permitem através do atrito que as cargas verticais se transmitam para as paredes laterais daquela mesa que é a única parte que pode suportar todo o peso das britas e daquele colaborador que estava em cima da mesa então é uma analogia uma coisa muito muito semelhante através de um modelo reduzido que o Erwin Rucuzona no seu livro Practical Rock Engineering de comprovar que aquela nossa simulação numérica é um processo que se observa na realidade então é isso aí pessoal muito obrigado pela sua atenção essa é a foto daquela análise numérica mostrando aqui a dimensão daquela escavação muito obrigado e até uma próxima apresentação no futuro um grande abraço